Você, dentro do meu coração, eu te chamar doce E o que é isso, mãe? A minha vida sem você não tem sentido Você está aqui, meu coração, eu sou capaz de você Você, dentro do meu coração, eu sou capaz de você Você, dentro do meu coração, eu sou capaz de você Mas se você é capaz de você A minha vida sem você, dentro do meu coração, eu sou capaz de você O que é isso, que eu quero, isso. Eu não consigo te dar coisa, eu voa. Eu quero te dar coisa, eu voa. E você, eu vou te dar moje事? Música Agora eu não consigo me acessar Não faz sentido Você está querendo o meu coração Eu sou ocupado Quem acha? Quem acha? Quem acha? Quem acha? Quem acha? Quem acha? Quem já pertence Quem acha? Quem acha? Esta é uma coisa E os aproveitarem Eu sou ele Eu sou ele E aí